Música Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra Hoje eu vou falar pra você da expansão do jogo Splendor Aqui ó, Cities of Splendor A expansão tem o mesmo tamanho da caixa original do jogo E talvez a primeira pergunta que alguém tenha é Eu consigo botar o jogo base mais a expansão na mesma caixa? A resposta é, teoricamente não Porque o insert da expansão não foi feito pra acomodar os componentes do jogo base Mas praticamente eu diria que sim Eu consegui mais ou menos, não de uma forma tão amigável assim Eu consegui colocar todos os componentes na caixa da expansão Agora eu levo uma caixinha só Porque aquela caixa do Splendor, pra nós Ela é muito grande pros componentes que ela tem A expansão do Splendor tem 4 módulos E os 4 módulos deles são feitos pra jogar independentes Ou seja, não é pra você misturar eles Então você escolhe um dos 4 módulos e joga com ele Basicamente, quando você comprar a expansão Você vai ter 5 formas de jogar Splendor Com cada uma das expansões e a forma normal Então eu já vou falar rapidinho aqui de cada uma delas Elas são simples, não é uma revolução que vai mudar o jogo completamente Mas dá um saborzinho diferente ali em cada partida A essência do jogo permanece a mesma A primeira expansão que eu vou falar é a Cities O que ela faz? Ela adiciona essas cidadezinhas aqui São tiles que tem dois lados, tá vendo? E aí isso muda a condição de vitória Ou seja, por exemplo, nesse caso aqui Você precisa ter 12 pontos e 6 do mesmo tipo Pra poder pegar essa cidade e vencer o jogo A ideia é o seguinte Se no final de uma rodada alguém pegou uma cidade Com esse modo aqui você não pega mais Você tira os nobres do jogo Então se no final de uma rodada alguém pegou uma cidade E só ela pegou a cidade Ela vence o jogo Se ela pegar e o outro jogador também pegou uma cidade Aí o desempate é nos pontos mesmo Então essa aqui é a primeira expansão Bem simples, muda aí a condição de vitória A segunda é a Trading Posts O que ela faz? Ela adiciona esse tabuleirinho aqui Então se você observar, por exemplo, aqui Ele fala assim Se você tiver três pretos Você vai ganhar isso aqui Então, por exemplo, aqui Se você tiver três vermelhos e um branco Nesse caso aqui Pra cada carta que você pegar Você também vai ganhar uma... Você pode pegar uma gema Então a ideia é o seguinte Os jogadores ganham escudinhos assim da cor E eles vão colocando aqui À medida que eles vão cumprindo Tá vendo? Os requisitos aqui E aí eles vão ganhando pequenos poderes Essa expansão aqui é interessante Ela dá um saborzinho a mais De você buscar esses objetivos intermediários aqui Pra ganhar benefícios durante a partida E acaba deixando a partida mais rápida Porque você vai ganhar esses poderzinhos Tá? Vamos lá A terceira expansão Tá? É a Trading Posts Tá? O que que acontece? Com essa... Não, essa aqui eu acabei de falar É a Orient Tá? Então essa daqui é uma das mais interessantes Que muda mais Tá? Nessa expansão Orient Tá? Vou mostrar aqui ó Que eu mantém a mesa Tá vendo? Você vai montar a mesa normal Tá? Mas você vai ter aqui Cartas adicionais Né? Aqui ó Tá? Você vai ter mais duas cartas de cada nível Que são essas cartas especiais aqui ó Então por exemplo Essa daqui é uma gema Coringa Tá? Você tem uma carta que você pode descartar Por dois de ouro Né? É... Tem uma carta por exemplo Aqui ó Essa aqui de nível três Tá? Em que você vai tá É... Por exemplo Você pega essa carta aqui ó Mas ela te dá Uma carta de nível dois Qualquer Tá? Então ela adiciona Por exemplo Tem essa carta aqui ó Também de nível três Que você pode descartar Duas cartas vermelhas Pra pegar ela Tá? Então ela vai fazendo aqui Ela tem Tem uns efeitinhos diferentes Especiais Tá? Por exemplo Essa aqui permite que você reserve um nobre Tá? E aí adiciona uma outra camada estratégica Aqui no jogo E aí por último Pra gente fechar o vídeo aí Que já passou dos cinco minutos Tem a Strongholds Tá? Em que cada jogador ganha três torrezinhas dessa daqui Tá vendo ó Tá? E aí toda vez que ele pegar uma carta Ele coloca um Stronghold Que vai... Numa carta, né? Que vai fazer com que aquela carta só possa ser pegada por ele Tá? Se ele tiver três Strongholds na mesma carta Ele pode, por exemplo Comprar aquela carta com uma ação de graça Ele ainda tem que pagar pela carta Mas pode... É... Pegar E... Alternativamente Ao invés de colocar um Você pode tirar um do adversário Então acaba ficando aquele jogo mais bloqueado ali Com uma maior interação entre os jogadores, né? Que você pode bloquear a carta que você vê que o outro tá querendo pegar e etc Bom, pessoalmente eu gostei bastante O Splendor era um jogo que eu gostava E gostei de ter esse refresco aí Na jogabilidade dele Não é nada revolucionário Não é essencial Mas eu achei muito bacana Então Fica aí a dica pra vocês Ainda não tem no Brasil A gente não sabe se vai chegar Mais Cities of Splendor Até mais Até o próximo vídeo